Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Deixe a cocô e cordão na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixe de pão e vem pecar Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Eu não perderia isso por nada Nem eu E o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na cama